Sejam bem vindos, rapaziada e moçada, a missão Aranha Sem Pernas, no pesadelo, alguma arma de nível laranja pra mim aí ô pangaré, nenhuma, vou comprar só os itens de captação, sou o Gin Shooter, dessa vez vou fazer a missão secundária no Spider, Galera, essa missão secundária que irei fazê-la, ela passa a ficar disponível a partir do momento quando iniciamos a missão primária face pública, como eu já finalizei a campanha principal, ela já está disponível pra mim, E dessa forma, é só vir aqui na aba missões e selecioná-la, aqui está Aranha Sem Pernas, o Spider galera, ele está sentado ali, Na verdade, ele está caído, por ele estar ferido, ele levou um tiro É você, Crane, eu vi sua cara nos cartazes, você tem que me ajudar O que aconteceu com você? Eu tomei um tiro dos homens do Rise, eu sou um runner também, bom, quase um, olha, eu estou fora de combate, você pode me ajudar, eu preciso que você termine essa corrida pra mim Eu vou te levar pra um abrigo ou algo do tipo, mas tenho que cuidar de outras coisas Nada é mais importante que isso, eu te garanto Beleza, me diga o que é A origem da epidemia Onde? O David pode te mostrar, aqui está uma lista e a bolsa com as coisas que já coletei, o resto é contigo, quando terminar de pegar, leve pro David, ele vai te contar tudo, ele vai te encontrar no canal real, diga que o Spider te mandou E conta você Eu tenho um abrigo aqui perto, eu vou ficar bem, ajude o David, só o que importa é isso Deixa conosco Já tem uma praga vindo aqui Duas pragas Vai, 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 vai Toma Nenhuma vítima aqui perto Suicida não Isso exploda Está vindo virar atrás de mim Aqui Tinha escutado A porta Abrindo forçadamente Brutão Tinha outro bruto aqui Ele deve ter sido engolido aqui pelo bug Já te mato Beleza peguei Joia também E aí Brutão Fica parado aí Reaja Lulu Sua sorte só posso dar 3 por 2 Estou acatando Ai me acertou Mas só perdi 3 De vitalidade Vai para lá Olha o cuspidor Estava invisível Olha lá Desapareceu Eu me afastei Ele desapareceu Uou Olha lá apareceu de novo E apareceu também é viral Mas é viral Já vinha de longe Toma Olha lá Desapareceu de novo Cuspidou Vocês vão parar de vir não Olha lá desapareceu de novo Caô nada Toma teu caô Não 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 Amei acertar essa bagaça não Isso tira muito dano Mas calma Mas calma Vou perder tempo mais com vocês não virais Ai Me esforcei a poder pegar minha carteira Com 34 contos só Que miséria Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ganha aquele evento que apareceu ali no Do lado esquerdo do minimap Pra matar os capangas do Ryze Bandidos Ou bandidos Sei lá Vou lá Vou lá também Me? Sai do lugar Não tinha saído do lugar Não tinha saído do lugar Se eu insistisse Ia quebrar a gasura O que beleza Ai cuspidou Toma Não cuspi nada de mim não Ele pertence O evento que tá ali no meu lado esquerdo Vou salvar aqui também quem é sobrevente ali Não vou até lá Oh que beleza Foi rápido Que covardia né Dois demônios Dois Com os carinhas Sobrevente-se Fracões 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 Eu que não vou lá Pra não demorar Incremento Rei? Opa Uou Meu 35º Incremento Rei Que beleza Também Os zumbis Ficaram tostadinhos Dois kits mesclos Que beleza também Ah vai subir no carro Sai Escolta Agarrada Na mala do carro Desce Desce Toma Opa Já tá aqui a abertura Tinha 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 um zumbi Tinha um zumbi Nenhuma zumbi aqui Grotaram vários agora Cadê? Cadáver? De uma delas Ai tá aqui Debaixo de mim A outra aqui A outra aqui Berserk Nível 1 De dano Nível 1 De durabilidade De durabilidade Nível 2 De manuseio E nível 2 Do rei Que eu pego Ok São raros De aparecerem Na dificuldade No pesadelo Normal também É raro De aparecer Mas No pesadelo É mais de raro Ainda Vou pra auxílio Preciso Me equiparmos lá Vou lá Vocês viram Que não tinha Nenhuma criança ali Chorando E agora tem Só eu ter ficado De costas E me afastado Que esse histérico Invisível Aparece Preciso De um Ou de uma Voluntário 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 Vem cá Ota A zumbi Digilizou Essa zumbi aqui Ela deu uma digilizada Quando eu ia apagá-la Ela digilizou pra lá Pra direita Da tela Ok galera Tem a primeira parte De Narguilé 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 Não sei a pronúncia correta Isso Dá um acento agudo né Então Deve ser Narguilé Segunda parte Tá aqui Opa Caiu Toma Continua no chão Sai da frente Deixa eu passar Eu poderia Galera Ir na outra localização Que está no minimapa Círculo laranja No minimapa Lá Pra onde estou olhando Mas não vou Porque o caminho É pra cá E eu vou nesse outro Que está bem pra cá WTF? Cadê a zumbi? Eu ia apagá-la Ela desapareceu na minha frente Ela desceu Para o chão Ai ai Mais um bug De tantos Que eu já mostrei Né? Atravessei a grade ali Nem sei como que eu fiz isso Aqui galera Cada localidade dessa galera Tem duas Partes Pra vocês pegarem Mas como são só três Que são necessárias A terceira está aqui ó Como vocês podem ver galera O caminho É pra cá Ai Sobrevente agora pedindo reino Você é um salvo Tá pertinho? Se não tivesse aparecido Eu estaria morto Melhor Uh 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 Opa Opa! Que agressividade! Que agressividade! Galera, vejam a bugada Que tem nessa mala desse carro Na mala desse carro, ó Ó E a mala desse outro carro Aqui também Ota! Não apareceu agora Só pra poder fazer Passar vergonha Passar vergonha Também dá A mesma bugada Sei que agora não deu A bugada que nem essa mala que está na minha frente Ai Sacrifiquei uma gazua No arrombamento mais fácil do jogo Passei vergonha De novo Tem essa área segura aqui? Não vou entrar lá? O outro Segura aqui na frente Também não vou entrar Que isso? Que isso? Hahaha Ai Nem sei O que o personagem fez Só sei que ele sumiu Que isso O que o personagem fez É O que o personagem fez? O que o personagem fez? O que o personagem fez? Vai explodir Explode automaticamente Vem cá Já matou um sobrevivente, safado Ó Explodiu Pese o capacete logo Isso Não, não Ai Tomei Tom Tom Ai A estamina Me deixou na mão Vai Representa Ai Passei Passou por cima dele A viral Deixa eu me curar Braga Eu to ai não Trouxão Aproveitar que o demordou Ta paradinho Toma Que ela não bate mais Me bateu muito Deixa eu me camuflar Não ia... Não ia me camuflar não Mas resolvi me camuflar Agacha Agacha meu filho Isso Vamo lá Onde é que ta? Eu não sei do que você esta falando A arma Onde ta a arma? Alguém ta tentando ajudar ele Mata ele Tem mais três ainda Dois armados com um rifle Puta merda Resolvi aparecer? Foi o guichudo que matou ele Foi o guichudo que matou ele Ai Peguei armas de armeço Descarta essas bagaças Já tinha pego já eu acho Cada vez que pegamos Dá apenas Cinco Não me deixe morrer aqui Você pediu por isso Eu pedi? Então toma Toma também E toma de novo Ai que lindo Que delicia Reparti o copo dele No horizontal Peguei armas de armeço? Não De nada David Quem é você? Crane, Spider me mandou Por que? O que aconteceu com ele? Ele topou com o pessoal do Rise Mas vai ficar bem Trouxe as coisas que ele estava juntando pra você Você é um herói Obrigado Crane Isso vai fazer muita diferença Agora Me explica o que é isso Achei que você sabia Sei que envolve a origem da epidemia É O meteorito Sei onde aterrissou Você acha que a epidemia veio do espaço? Acha que isso é coincidência? Tem alguma prova disso? Eu tinha Os homens do Rise levaram minhas ultimas amostras Eu ia mandar o Spider pegar mais Você pegaria? Deixa comigo Deixa conosco né Coen Ai tem um vendedor ali Glaticar Se as armas não sumirem Quero fazer um negócio Armas de níveis laranjas Faca Que eu não compro e não uso E Armas de fogo que eu já tenho Não preciso mais comprar armas de fogo Minha grana Deu o upgrade legal Outro rifle Outro rifle Estava aqui Me afastei e sumiu O outro não sumiu Porque A distancia Era curta Mais curta Cheguei ao local Não vejo nada Tá certo escuta Os fragmentos do meteoro Reagem a luz verde Assim é mais fácil encontrá-los Os caras com roupas de proteção colocaram as lâmpadas e um gerador Ainda devem estar funcionando Vai nadar vai Uai A pedra não deixou você nadar Vai lá Galera eu sei onde ficam os 5 meteoritos Um deles Um deles Está bem aqui ó No meio dessas duas pedras Daquela ali da esquerda E dessa aqui da direita Aqui está o primeiro Mas eu vou mostrar galera Que vocês poderão ver melhor Após Após vocês Ligarem Esse motor aqui ó Ah que inferno Olha lá Meteorito Ele fica iluminado E durante a noite galera Fica mais visível ainda Vai sai daí da água Nada que nem uma tartaruga O segundo está aqui ó Maneiro efeito do sol na minha caroça O terceiro está aqui O terceiro está aqui Ah Não está mais iluminado Porque o motor Parou É só ligar de novo Acho que eu tenho que parar de apertar esse gatilho Vai garra aí Não quero parar de apertar nada Aqui Aqui Se auto iluminou de novo Essa daí encapsulado Não quero te acertar não Quero acertar outro zumbi Esse Isso Isso Ah que preso Que preso O próprio encapsulado Esse eu guardo A escambulso Isso Ai Esco Esco Tinha que trombar com o zumbi, né? Que tu que é, guarda? Toma. Um monte de saquinhos aqui, ó. Em cima desse cadáver. Esse zumbi ele levanta, tá, galera? Parece que tá morto, mas não está não. É que eu estou camuflado. Ó, vou ligar de novo o motor. Aqui está. Mais um meteorito. É, Brutão. Errei. Não estava perto do oficcente dele, por isso que eu errei. Achei errado. Sai daí! Fiquei preso nas pedras. Que bosta! Não, não. Valeu, Brutão. Por ter deixado eu me camuflar. Quase tá lascado. Descerta teu colega aí. Ai, eu pulei, mas não saiu do lugar. Se eu não tiver saindo do chão direito. Toma. Eu tinha pego. O último meteorito, galera. Ele está aqui, ó. Ai, ela saiu do lugar. Ai, tem um sobrevivente aqui. Ai, é o sobrevivente do... Do escudo azul. Eu tive que derrubar. Não vou salvá-lo. Vem. Vem bater de graça. Vai nadar. Moriu. Ele não se rendia. Então eu tive que derrubar. Uai. What the fuck? Ai, depois que eu sobrevivente morreu. Ainda deu pra ouvir... A voz dele. Tá, né? Ai, ai. Acabado de sair da janela, né? Suba, ai. Ah, sai da frente, pragas. Perdei até pra vocês, não. Não paro de vir. Não paro de aparecer. Essas pragas. Não paro de aparecer. Toma aí. Os meteoritos que você... Meteoritos que você... Você queria. Melhor dizendo. Consegui os fragmentos do meteoro. Ótimo. Vou carregar a câmera de aceleração com o fragmento. E aí estaremos prontos pra enfrentar os reptilianos. Epa, espera. Opa. Que... Quem nós vamos enfrentar? Tá legal. Tecnicamente eles são gadóides de Orion, mas... Reptilianos é um eufemismo comum, mesmo que seja meio caipira. E esses gadóides fizeram... Fizeram o quê? Por favor. Vieram pra Terra eras atrás. E formaram a Ordem dos Illuminati. Agora querem nos dominar e se espalhar por todo o quarto nível. Eles têm escravizado pessoas. Mas agora você vai parar esses caras. Graças a isto. Eu vou? Lembre-se. Ela não vai atravessar um escudo de raios gama de variação rápida, mas fora isso, pode desintegrar qualquer coisa. Beleza. Entendi. Mais alguma coisa? Estimo que você possa usar 500 cargas antes de substituir os fragmentos do meteoro. Então vá pegá-lo, soldado. Mande eles pro inferno. Vamos pôr ele a lanfer. Valeu, David. Valeu mesmo. A arma que eu peguei com ele, galera. É uma arma... Ali é nígina. Aqui está ela. Ah, descarta essa bagaça. Vou mostrar pra vocês, galera. Só por mostrar mesmo. Aqui. Tem nem munição. Mas ao usá-la... Vejam o que ela faz. Ah. Deve emitir uma onda. Um tipo de onda, sei lá. Magnética. Sei lá. Esse barulho atrai. Os virais. Aqui. O barulho está errado. Não, olha. Vai. Achei que vim viral. Fiquei preso. Vender essa bagaça? Vender os itens valiosos. Agora, galera. Fiquei com 35 incrementos reis. Peguei mais um. Prefiro vender ao invés de dormir. É mesmo, pangalhazão. Ganho ansioso. Galera. Essa foi a missão secundária. A aranha sem pernas. Que joguei e finalizei. Vou encerrar agora e voltarei em breve na próxima missão secundária. Até lá.